Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Este vídeo tratarei de um assunto muito polêmico, talvez muita gente deixe link, mas é isso aí, vamos falar a verdade. Começamos com uma pergunta, pode tocar qualquer música na santa missa? A resposta é não. Infelizmente muitas paróquias domadas pelo modernismo, cantando qualquer tipo de música e usando qualquer tipo de instrumento, esquecendo que temos normas a seguir até mesmo na parte da música litúrgica. O porquê dessa norma? Eu vou ser claro e objetivo. Cada parte da missa se pede um tipo de música. As músicas devem ser compostas por católicos, ter uma letra impecável e usar instrumentos que não sejam danosos. As partes fixas da missa que temos que rezar, por exemplo, o santo, o Kireleison, se cantado, precisa ter uma letra que não fuja, não se corte, nem coloque coisas a mais na oração. E também se atentando, não é qualquer instrumento que se pode usar. Também dependendo do tempo litúrgico, não pode usar instrumento nenhum e nem cantar nada. São coisas alertadas desde antigamente e que também ainda muito valem. O Papa João XXIII até mesmo alertou sobre as palmas da missa. Quando se usa uma música não litúrgica, acaba-se com o foco no momento. Dá até como sacrilégio. Por exemplo, na hora do Kirele, na hora do perdão, ato penitencial, como muitos conhecem. Tocar um forrozão, um baião e etc. Ou até mesmo músicas melosas, etc. Como a gente muito vê por aí. Se tira do real momento de contrição. As pessoas se dispersam. Imagine na hora de fazer a adoração ao Santíssimo. Na hora de fazer uma ação de graças. As pessoas vêm com um teatrinho, com musiquinha emotiva, etc. Ou num casamento começaram a tocar funk. É uma coisa absurda, não? A missa foi feita para Deus. Nós não mandamos na missa, nem mesmo o padre. Não podemos colocar qualquer tipo de música, nem instrumento. Até Paulo VI diz o seguinte. A igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Terá este, por isso, na ação litúrgica, em igualdade de circunstâncias, o primeiro lugar. Infelizmente as pessoas falam tanto de Conselho Vaticano II e também de Paulo VI. Só que esquece essa recomendação do Papa. Devemos priorizar e incentivar o canto, a capela gregoriano, as igrejas. Com ele, decai isso de ministérios quererem ser pomposos, com instrumentos, etc. Guitarra, estridente, bateria e tudo mais. Para se dar atenção total devida ao sagrado. E São Pio X alertou também sobre as músicas que tiram, digamos que, a piedade das coisas no documento Latre Solicitudium. Irei linkar todos para vocês poderem observar. Este é um vídeo curto, breve. Em breve eu posso fazer um muito mais abrangente de conteúdos, etc. Falando sobre a liturgia, abusos litúrgicos e tudo mais. Não esqueçamos que, na missa, dentro da igreja, a qualquer hora, não podemos colocar musiquinhas quais a gente quiser. A igreja é lugar de Deus, não de nós. Nós não devemos ser mais do que Deus. Em nenhum momento. Mesmo se seu pároco perder uma música, qual tenha um cunho político, qual tenha muito emotivismo, choradeira, etc. Se recuse, você deve recusar. Isso é um atentado contra Deus, contra a liturgia. Mesmo que isto custe o seu ministério, não o faça. A missa não é um show, não é um protesto. Sei que talvez você goste de cantar, etc. Mas reveja os seus gostos musicais. Reveja o seu ministério, se está cantando músicas condizentes com a igreja, com os momentos litúrgicos. E é isso. Deus abençoe a todos. Maria sempre.